Fala gente bonita do YouTube, tudo bem com vocês? Como prometido, mais uma sexta-feira aqui de prontidão. Diego apresenta e hoje, galera linda, eu vim falar de fogão. Fogão, exatamente, fogão industrial. Especificamente, vamos falar dessa marca aqui que a gente trabalha e eu acho que você conhece. Gastromaque, do mesmo grupo, Japanis. Vamos falar desse fogão maravilhoso. Vou falar como é que ele funciona, pra que ele funciona. Tá legal? Legal, galera, antes de tudo, se você gostou desse fogão maravilhoso e Diego e não vim preço aí no seu vídeo, por favor, entre em contato aqui nesse WhatsApp que tá aparecendo na tela, exatamente. Você vai ser muito bem atendido, tem uns vendedores bacana aí pra atender vocês, tá? Então vamos te falar preço e prazo de entrega. Não fui atendido, passou rápido, quer dizer, mandei mensagem, demorou, Diego, o que eu faço? Gente, a loja, ela... Muita correria, né? Dos vendedores. Então, vai no final aqui do link da descrição aqui do vídeo, tem o link lá da nossa loja virtual, exatamente, tá passando aqui do lado. Você vai entrar nesse link, você vai imediatamente ser encaminhado pra outra página que vai estar esse fogão. Então, lá você vai colocar o seu CEP e você vai saber já o prazo e o valor do frete. E outra, o preço já vai estar lá. Então, é rápido. Dois canal. Ou o WhatsApp, se não for atendido rapidamente, que muitas das vezes é, outras não, né? Pelo devido à correria. Corre e vai no site lá da nossa loja integrada. Tá legal? Ah, é chato demais, pô. Mas nós temos que vender, gente. Galera, segue o Diego nas redes sociais. Vai lá no Instagram, é o arroba.amig.centeroficial. Tá passando aqui embaixo. Dá uma moral pra gente. Tem o nosso site bonitinho também, com bastante coisa. Tá? Lá no nosso site. Legal, gente? Foi no Instagram, corre aí no YouTube. E você que já está assistindo esse vídeo, por favor, ajuda o Diego como a gente ajuda vocês aí passando conhecimento, que é muito gostoso, né? O pessoal fica tudo sabendo de conhecimento. Se inscreva no canal. Ative o sino de notificação pra não perder nem o videozinho. Dê seu like, porque quanto mais like você der, mais o YouTube entende que o conteúdo é bom. E, ó, não é puxando o saco, mas nosso conteúdo é muito bom, cara. É muito bom mesmo. Tem muita coisa boa no canal. Não tem só esse vídeo. Pode entrar no canal que tem bastante coisa, tá legal? Comenta nos comentários aí também pra qualquer dúvida, tá? Gu, faltou alguma coisa? Acho que o telefone fixo, né? Ah, cara, o telefone fixo, né? Telefone fixo na loja. Aqui embaixo aparecendo. Lindão, maravilhoso pra você destacar. É isso, Guga. É isso aí, cara. Vamos pro vídeo? Vamos embora. Bom, galera bonita. Voltamos aí depois dessa introdução maravilhosa que o Gustavo fez. Dá o like. Menino, é muito bom. Gente, vamos lá. Fogão aqui pra vocês da Gastromaque. Gu, eu quero que você me dá um close nesse fogão. Primeiramente, galera, isso é um fogão totalmente em aço inox. Tanto a parte de cima, quanto a parte de baixo, tá bom? Então, grelhas em ferro fundido, tá? E queimadores também em ferro fundido. Abridores em ápice, né? Em inox. Muito resistente, tá? Lavagem tranquilamente. Legal. Ô, Diego, por que que as grelhas e os queimadores não são de aço? Por que não são, gente bonita? Todo fogão de aço inox, a gente, às vezes, o cliente liga aqui que é um fogão de aço inox. Mas, aí tem cliente que pergunta se os queimadores e as grelhas são de aço inox também. Não. São de ferro fundido pra aguentar uma alta temperatura e um alto processo de horas aí numa cozinha, num restaurante, onde vai servir bastante refeições. Gente, um grande diferencial desse fogão. Primeiramente, já diz tudo, aço inox. Então, aço inox, ele tem uma durabilidade maior. A facilidade de limpeza também é muito maior. Então, dependendo aí do que você, né? Se o funcionário ou a hora que você acaba, você vai fazer a limpeza, não precisa esfriar, né? Até porque nem o de ferro, pessoal, espera esfriar porque correria, né? Não vai esperar o fogão esfriar. Enfim, mas o de aço inox tem uma grande durabilidade, tá? Esse aço aqui, por exemplo, é o aço 430. Esse aço, ele é composto, né? Ele tem uma composição de ferro. Ele não é o aço puro. Porém, a gente vende muito ele pra regiões centrais, né? Na verdade, falando pra vocês, as regiões que não são litorâneas. É isso, Gu? Exatamente, que não tem maresia, né? Que não tem maresia. Fora que não tem maresia, a gente vende aço 430, tá? Então, pode. Se você mora no centro, se você mora na capital, se você mora no interior e você quer comprar um fogão de aço inox, pode comprar o aço 430 numa boa, tá? Que ele vai te atender da mesma forma. Às vezes, acontece da pessoa estar na região litorânea, porém, ela mora um pouco distante da praia, ela mora um pouco mais pro fundo. Pode comprar também, né? A resistência do aço, ela vai durar da mesma forma. Porém, se você mora a Beira Mar, seu restaurante é a Beira Mar, assim, onde tem bastante maresia, onde a maresia pega muito, aí você já tem que comprar um aço 304, que é o aço puro. Que não compõe ferro, né, Diego? Que não compõe ferro. É isso mesmo, meu lindo. Ó, outra coisa, além do aço, vem cá, Gu, rapidinho. A Gostromar, que ela trabalha com a sua parte aqui, ó, de cima, que isso faz o grande diferencial. O que a gente fala com isso aqui? Isso aqui é uma chapa estampada. Diego, por que chapa estampada? Porque ela não tem solda. Eu vou tirar aqui pra vocês verem, ó. Não tem nada de solda. Então, essa chapa, ela vai enteriça pra mesa e vem a forma, a máquina e corta as bocas certinhas. Tá? Então, ela não tem solda. Tem algumas outras marcas que já tem aquela solda. E o que isso é a diferença, Diego, de ter a solda e não ter a solda? Gente, é a durabilidade do fogão. Então, imagina a correria do dia a dia ali, seu funcionário, sua cozinha pegando fogo, o funcionário tirando caçarola pesada, colocando e pá, e pá, e bate frigideira, e bate tal, limpeza, fogão quente e tal. Essa solda, infelizmente, com o passar do tempo, não é que vai acontecer de um mês, de um dia pro outro, não. Mas, com o passar do tempo, ela vai meio que soltando, tá? Quando é um fogão que não tem, que é estampado, aí é diferente. A durabilidade é maior. Na parte do ferro, também tem marcas que também fazem totalmente estampada, como tem marcas que fazem com solda. Isso daí é normal no comércio, onde você tem linhas de entrada, linhas médias, linhas tops, enfim. Então, vai todo esse processo, esse segredo. Exatamente. Às vezes, também, o pessoal fala, fiz uma cotação, vi na internet, vi no anúncio, o seu está um pouco mais que o do outro. Gente, se atentem nesses detalhes, tá? Tanto a questão da solda, quanto a questão da qualidade, quanto a questão da marca. Outra coisa interessante para vocês saberem é perfil. Tem perfil 5, tem perfil 7, tem perfil 9,5. O que é perfil, Diego? Vem cá, Gu. Perfil é a distância entre a boca e a outra, tá? Então, vai ter um perfil de 7 centímetros, um perfil de... 5 e tem o de 9. 5, 7 e 9. São distâncias da boca, de um para a outra. E o que isso significa? Significa você aproveitar melhor o espaço da boca. Então, se você pega um perfil pequeno, com panelas grandes, uma panela vai ficar tomando o lugar da outra, né? Ah, mas eu trabalho com panela pequena. Joia, compra o de 5 centímetros de distância. Diego, trabalho com caldeirões, cacerolas grandes. Trabalha de 7,5 para cima, né? Então, você vai ter aí o perfil que é a distância de uma boca à outra. Você vai ter um rendimento, vai ter um aproveitamento maior de panelas, tá? A outra coisa legal também, para você saber a diferença, diferenciar questões de fogão, de trabalho, seria o quê? Seria a qualidade em si, né? A construção, qualidade. Às vezes, o que importa muito é marca. Hoje, a gente faz muito para o marca. Hoje, a gente tem muito, como eu falo para você, questionamento, cobertura de orçamento em questão de marca. Então, procure uma qualidade de marca boa, né? Com essas coisas que eu falei para vocês. Se é estampado ou soldado, né? Se é perfil 5, perfil 6,5, perfil 9 e a marca do fogão, tá? Isso é bem legal. Fala, Guga. Tenho dúvida do espectador. Qual que é a dúvida do espectador? A gente já fez um vídeo desse, falando da diferença do fogão de baixa para o de alta, certo? Só que dá uma reforçada que esse fogão é de baixa e ele possui as bocas, duas bocas duplas e duas simples. E existem fogões de baixa, né, Diego? Sim. Que ele pode ter todas as bocas duplas. Também. Tranquilo. E um fogão de alta já não consegue ter uma boca dupla. É um queimador de... Queimador duplo. Então, esse é um fogão de baixa pressão, né, Diego? Exato. E o fogão de baixa pressão, ele te possibilita você ter essas bocas duplas, onde um fogão de alta não, né? Exatamente, Guga. Na verdade, assim, fogão é uma imensidão de possibilidades. Você pode transformar o fogão do jeito que você quiser. O Gu comentou na questão de baixa pressão. O que é baixa pressão? Muitas vezes o pessoal fala, pô, a gente fala, baixa pressão não vai cozinhar direito? Não, meu lindo. Não é que não vai cozinhar direito. Baixa pressão é o tipo de registro que você vai usar na sua cozinha, entendeu? Muitas vezes o pessoal fala, baixa pressão não vai me cozinhar. Não, vai te cozinhar da mesma forma. Lógico, dentro da sua receita. O que você vai fazer? Por exemplo, aqui, ó. Vem cá, Gu. Aqui já diz uma dica muito importante. Usar válvula reguladora de pressão aliança, que é aquele tradicional de casa. Vou deixar aí pra vocês. Porém, ele especifica bem. Tem dois tipos. O de casa, você usa 1,5 barra hora, se eu não me engano. Você já vai ver que o registro de aliança desse daqui, do fogão industrial, é 2,8 quilos barra hora. Então, ele tem uma força um pouquinho maior. Ele consegue ter aí a questão da gramagem a mais no fogão. Mas isso não significa que o fogo vai ficar dessa altura. Porque é um fogão de registro de baixa pressão e as bocas são tradicionais. Entendeu? Só que aí, vamos reforçar só mais uma coisa. Desculpa estar te interrompendo. Pode não, pode falar, Gu. Existem dois tipos de coisa. O de baixa pressão, como o Diego falou, não é que ele é mais fraco. Ou não. O que acontece? Pra você fazer uma comida, alguma coisa. Por exemplo, a gente simplifica muito o arroz, né Diego? Isso. Por exemplo, se você coloca lá, num de baixa pressão, o arroz, ele vai cozinhar tranquilo. Exatamente. Se você colocar um arroz no de alta pressão, você vai ter que ter muito mais cuidado. Por quê? Vai ter que ter muito mais cuidado. Agora o Diego vai dar... Por que isso, Diego? Porque o nome já está falando, alta pressão. Então, o vazamento de fogo é muito maior. Então, digamos que assim, você pode deixar um fogão, você pode deixar uma panela de arroz aqui tranquilamente. O seu funcionário pode fazer uma outra coisa. Ele tem o tempo certo aqui na cabeça e vai voltar, o arroz vai estar simplesmente... Pô, bacana. Se for um fogão de alta pressão e acaso ele não se atente, queima. Porque a exaustão, o fogo é maior. E aquele fundo da panela também, né Diego? Preto. Preto, né? Preto. Então, Guga, eu quero que você coloque aí, por favor, você vai colocar aqui, um registro de alta pressão. Aham. O de baixo eu coloquei pra eles já darem uma olhada. Vê o registro de alta pressão agora, pra você ver qual é a diferença. Aham. E você vai colocar também uma boca de alta pressão, um queimador. Aham. Aqui. Beleza. Tá bom? Beleza. Fechou? Fechado. Pessoal, vai ver. Pessoal, se tiver com dúvida, dá pausa. Aí você vai ver como é que é o registro, o registro de alta pressão. E você vai ver também como é o queimador de alta pressão. Agora vem cá, Guguinha. Isso aqui é um queimador de baixa pressão. Ó, você pode ver que mesmo ele duplo ou simples, ó. Ele é diferente. E aí, foi o que o Guga falou. Se você quiser um fogão de quatro bocas com todas duplas, você pode ter. A gente pede pra você. O padrão é duas bocas duplas, duas bocas simples. É sempre meio a meio, né, Diego? Sempre meio a meio. Se for três bocas, três duplas, três duplas. Exato. E foi como eu falei. Várias possibilidades. Exatamente. E assim, dá pra diferenciar. Então, quando você for aí, por exemplo. Aí, meu Diego, e alta pressão serve pra quê? Alta pressão serve, gente? Pra comida. Eu vendo muito pra cozinha chinesa. Eu vendo muito pra quem vai fazer muita fritura. Eu vendo muito pra quem vai fazer, como eu falei, yakisoba, essas coisas. Exatamente. Então, que tenham alta pressão. Fervura de água. Quem trabalha com cerveja. Quem fabrica cerveja. Tá? Mas, Diego, é proibido levar um fogão de alta pressão pra mim cozinhar uma comida caseira? Não é que seja proibido. Porém, é o seguinte. Você vai ter, logicamente, um vazamento de gás muito maior, porque ele vai te consumir muito mais. E você, se não for esperto, você pode perder ali as suas receitas. Tipo, fazendo um arroz, fritando uma carne, né? Que são comidas ali meias que padrões, tradicionais. Então, o pessoal leva sempre o de baixa pressão. Entendeu? Né? Bonitinho? Bonitinho. Bacaninha? Legal? É isso. Então, o que acontece? É, 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 você... Como eu falei, tem milhões de possibilidades. Agora, a questão é só o que você vai pôr na cabeça. Eu quero montar uma casa de fritura. Alta pressão. Ah, eu vou voltar, eu vou montar uma casa de... De comida mineira. Baixa pressão. E assim vai indo. Entendeu? E assim vai. Diego, eu vou ferver água, vou trabalhar com milho, vou fazer yakisoba. Alta pressão. Ela demanda muito mais rápida. Vou fritar pastel, porque os caras pegam um tacho ali... E coloca. E coloca. Quer fazer fritura e coloca? Alta pressão. O pastel ali não pode demorar muito no óleo, senão ele encharque. Então, tem que ser alta pressão. Entendeu? Pode comprar chapas também, ó. De sobrepor também, pra você colocar, ó. Vende chapas de sobrepor. Tem essas aí de 30 por 30. A gente tem aquela grandeura que eu tô colocando aí na imagem também. Tem a maior de 70 por 30. Pra vocês. Entendeu? Então assim, você não tem espaço, mas eu preciso de uma chapa. Compre uma chapa de sobrepor ali pra você fazer os seus lanches. Fazer as porções pra servir junto com a comida que você tá servindo pro seu cliente. Entendeu? Então, cara, fogão é uma coisa muito legal. É muito bacana. Tem muita coisa sensacional pra você adquirir ou colocar aí. Na sua cozinha, meu lindo. Isso é muito louco. Porque aí você vai falando, aí vai vindo as ideias e o papo vai ficando gostoso. E aí o cliente entra, o telespectador começa a olhar. Mano, esse é o canal. Esse é o canal. Esse é o canal do Diego. Vem, vem com a gente sempre. Sintoniza sempre aí, gente. Se inscreve no canal. Ajuda o Diego. O Diego ajuda vocês, meus lindos. É isso? É isso, meu cara. Tem mais alguma coisa, Guguinha? Só, velho. Belo vídeo. Eu acho que eu... Assim, como eu falei, fogão é uma coisa... Mano, ele... Diversas possibilidades. Se a gente for comentar aqui o que é fogão, a gente vai ficar com um vídeo de duas horas. Mas se você tiver alguma dúvida, por favor, deixa aí embaixo, meu lindo. Deixa aí embaixo. Tá legal? Ó, gente. Gratidão pra quem chegou até o final do vídeo. Vai passar todas as nossas informações aqui. Tá legal? Lembrando sempre pra vocês que a gente ficou localizado na Rua Paula Souza. Uma única loja aqui no centro de São Paulo, tá? Funcionamos de segunda a sexta-feira. Ficou lá, o lindão. Ficou lá, o lindão. É esse cara aí. Tchau, meu lindo. Segunda a sexta-feira. Das 8 às 18, sábado das 9 às 13. Venha aí fazer uma visita pro Diego, tá bom? Gente, Diego deseja a todos vocês que fiquem com Deus. Fiquem na paz. Coraçãozinho batendo. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.